Um vereador do Grupo Teleporte. Torne-se um aluno QI. Um aluno QI indica. Ok? Não esqueçam, tá bom, gente? Então, quem quiser conhecer o regulamento, está aqui, na Escola Virtual. Tá bom, Billy? Aqui, ó. Regulamento do QI. Não vou mostrar agora, porque é um regulamento longo. É bom que vocês leiam, tá bom? E aqui está o nosso AVA, tá bom? Entrando com o login e senha, você tem acesso a todas as disciplinas ou módulos que vocês já cursaram e que vocês estão cursando, tá? Então, eu vou entrar aqui no módulo de contabilidade, ó. Cliquei aqui. Vou entrar no módulo de contabilidade. E ao longo da semana, você vai, ó. Você vai entrando no fórum, tá vendo? Fórum de dúvidas e discussões. Você já tem aqui a primeira semana aula, que na verdade foi uma palestra do professor Ascioli, né? Magnífica palestra que foi dada na semana passada. Vai aparecer daqui a pouquinho aqui, no caso amanhã ou depois, o PowerPoint que nós acabamos de mostrar para vocês, tá certo? Vai ser publicado aqui. E tudo que for publicado vai aparecendo na primeira semana aula, na segunda semana aula, terceira semana aula, quarta semana aula, a apostila, o PPT, as videoaulas. Isso vai se enriquecendo a cada semana aula, tá? Nós temos também o chat, tá vendo, ó. Chat para tirar dúvidas com o professor, toda quinta-feira, das 19h às 20h30. Clica aqui e você já começa a bater papo com o professor. E para quem quiser nos seguir no Twitter, está aqui, ó. www.twitter.com.br E você pode acompanhar as últimas notícias sobre a Etebrax e fazer girar essas notícias entre os seus conhecidos. É uma boa arma para quem quer vender QI, né? Para quem quiser fazer propaganda da Etebrax e sair estudando de graça, tendo desconto. Tá legal? Tem mais coisas, gente? Tem, ó. Tem mais coisas. David, eu queria... Bini, por favor. Eu tive um probleminha, tá? Eu tive um probleminha hoje. Deu aquela dor de barriga, né? Ontem eu tomei todas, né? E virei noite, né? No barzinho, né? Não faça isso, mas tudo bem. De vez em quando é bom. E me deu aquela... Né? Aquela indisposição estomacal. E não deu para ir para a aula. Tudo bem, eu sei que amanhã eu vou ter essa videoaula. Ou depois de amanhã. Mas, puxa vida, eu queria tanto tirar umas dúvidas na hora. Eu queria tanto poder interagir. E você pode fazer isso. De vez em quando, tá? De vez em quando. Lembre-se, só pode faltar duas aulas a cada módulo. Então, se uma dessas duas aulas for por problemas de saúde, então você pode ficar em casa. E, se você tiver uma boa internet, você pode acompanhar a nossa aula ao vivo, via internet. Essa mesma aula que está indo via satélite para a sua série sala, está também à disposição de vocês, via internet, através do seguinte endereço que eu estou digitando aqui no meu computador. E vou mostrar para vocês. Justin.tv barra etbrax. Justin.tv barra etbrax. Está aqui atrás, na minha telinha. Certo? Então, eu vou mostrar para vocês. Está vendo? Billy, por favor, me mostra. Isso. Me mostra. Então, estou aqui aparecendo para vocês, está certo? Agora, Billy, mostra rapidamente, bota rapidamente aí o Justin na tela. Está vendo? Está aqui atrás de mim, né? Aqui. Mostra, por favor, agora. Vamos lá. Cadê, Billy? Pronto. Está aí. Mais um, Billy. Então, tudo que eu estou falando para vocês, está aparecendo aqui atrás, no Justin.tv. Então, você, via internet, também pode acompanhar as nossas aulas interativas. E, Pogredo, você pede permissão para o seu tutor presencial fazer isso, tá? E ele vai nos mandar um e-mail, permitindo que a Tatiana, que está aqui do meu lado, aceite o seu MSN no MSN dela, que é mediador, arroba, grupoteleport.com.br. Ela não vai aceitar se você fizer isso sem a autorização do teu tutor presencial. Aí, nesta condição, você não só poderá acompanhar a aula via internet, como poderá mandar perguntas e o teu professor vai também responder para você como se você fosse de uma telesala. É, tebrar que você é muito fraca, não é não? Então, diga lá, puxa vida, é muito fraca a Tebrax. Não tem ninguém não, não tem ninguém no Brasil que faça isso. Podem entrar no Google.com. Ninguém no Brasil faz um terço do que a Tebrax faz hoje, gente. Um décimo. Não tem. Então, não se enganem. Vocês estão começando hoje o melhor curso técnico do país, entre técnicos presenciais e à distância. Porque nem os cursos presenciais oferecem o terço do que nós oferecemos. Não oferecem. Isso eu garanto a vocês. Qualidade de professores, indiscutível. Tá? Interatividade. Apostilha virtual. Apostilha impressa. Chat. Fórum. Aula via internet. Aula via satélite. Aula no celular. Pelo amor de Deus, né, gente? Então, tá aí. É tebrax.com.br. O futuro está ao seu alcance. Tati, últimas considerações. Temos aqui do Paulo Sapé e também uma pergunta do Paulo Carfina. Se a empresa que o aluno trabalha for dele mesmo, ou seja, ele é empresário. A mesma pergunta do Paulo Sapé e do Paulo Carfina. Tá bom. Se você é empresário e você quer ter despensa de estágio, temos um procedimento um pouco mais complexo. Em vez de você nos dar a declaração do teu chefe, se você não tem chefe, você vai ter que nos dar a declaração dos teus clientes. Nós vamos ligar para os teus clientes. Então, cuidado, né? Se for armação, você vai se dar mal. Tá certo? Vai se dar mal e pode até perder o cliente, hein? Cuidado. Tá certo? Ah, eu tenho um cliente há 10 anos, ele vai ligar, é só um mês. Então, pega mal para você, hein? Mas é possível, sim. É possível. Nós podemos abonar estágio, sim, de quem é pequeno, médio empresário. Podemos, sim. E temos todas as ferramentas para constatar isso. Tati. Não temos mais dúvidas. Ok, gente. Então, foi um prazer muito grande ter estado com vocês, tá? Professor Marcos Monteiro aqui, está mandando um forte abraço. Professor Medeiros também, louco para começar a aula, né, professor? Na próxima semana. Vai ser muito gostosa essa nossa relação. E eu espero que vocês tenham uma excelente semana. Entrem no fórum, participem do nosso chat, vejam a nossa videoaula e constatem tudo isso que foi falado hoje, que vocês vão se convencer de que Etebrax é educação para todos, em todos os lugares de alta qualidade. Muito obrigado a todos e até a próxima terça-feira com todo prazer. Bom final de semana. Muito obrigada pela participação e até semana que vem. Você sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos. E nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados. E o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Etebrax. Etebrax. Muito obrigado. Etebrax. 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 Tchau, tchau.